O senhor trabalhou com gado? Com as vacas? Trabalhou com muitas vacas. Como faziam? Levavam elas, traziam? A levar e a ordenhavam. E andavam lá no campo. E outras ordenhavam-nos aqui, coordenheiam muito leite, olha estas mãos como estão, aqui neste corral. Cargueiam muitas bilhas de leite para uma caminhonete para levarem. O leite todo da aldeia, a ponto vinha aqui, e ordenhava-se eu. Não havia máquina, era com as mãos. Ai, ai, ia tirar os erros. Tínhamos aqui nós, nossas, quatro de leite, e as outras estavam no campo. E era de la aldeia, o leite era a mão. Ai, ai, trabalhou-se muito. E o leite, faziam alguma coisa? Queijo. Queijo. Ainda fiz muitos. Faziam queijo aqui. E como é que preparavam? Com a francela, com alho no leite. E depois fazia na francela e o assincho. Ainda tenho tudo, eu, a francela e o assincho lá. Fazem aqui muitos, 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 muitos. Comimos e demos. E grandes que os fazia, não eram pequeninos. Não. E quando usava panelas de leite, não era um litro, nem dois, nem três. Era grande. Era para fazer um pequeno. Tinha o coração pequenino e fazia o grande. Tinha o coração pequenino e fazia o grande. Dava muito. E foram, olha, quatro vacas que nós tínhamos de leite. Foi as primeiras que entraram no suíte da guarda. Está a deitar o leite, senhora Fogueira? Não, eu não fui. Produzimos mais. Era para me dar em 37 contos. Não me deram onde estão. Não me as vendi. Era a cota do leite. Era a cota, pois. Elas tinham uns amojos. Era um bem tratado. Amojo é todo, não é? Sim. O amojo é grande. E o que apreta para ordenhar é teca. E amojo é todo junto. Mais tarde apareceram máquinas já para ordenhar. Mas isso foi muito para a frente. Nós já não. Esta senhora trabalhou na ordanha. Ela, como é que era? A ordanha. Pois, a ordenhar as vacas. Para máquinas. Para máquinas. Esta já foi. Eram três ao mesmo tempo logo. Esta senhora. O macho da vaca, como o chaman? O vitelo. O vitelo. O bezerro. O bezerro ou boi. Ai, um boi já era grande. O boi é grande. O boi é grande. E a nascer, já nasceu o vitelo ou a vitela. O bezerro ou o bezerra. O bezerrinho ou uma bezerrinha. E para a ovelha? Era o borreguinho ou o borrego. O borrego ou o borrego. Olha, pariu uma borreguinha fêmea. E o macho? O borrego. Quando é adulto, já? Quando é grande. Quando é grande, já é um barrego. Quando é grande. Quando é grande, é carneiro. Carneiro e carneiro. Grande, são carneiro. E quando estão todas juntas? Um rebanho. É um rebanho. Pronto. Passei tudo. Quando guardei ovelhas, guardei tudo. E como chamam a tirar a lã? Tusquiar. 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 A coisa é a máquina. Antes era assim, mas agora é tudo com a máquina. E cabras havia? Sim, havia cabras. Ainda é alguma, não é? Olha, até agora asais são meio bravas. Não se perdem. E a cabra, a cria da cabra, como se chama? Cabrito. 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 Pronto. E macho e fêmea? Ou um chivinho e uma chivinha. Ou um chivinho. Isso já é patuá. E quando estão todas juntas... Rebanho. Rebanho também. Não é uma cabrada, não é... Não é um rebanho. Não é uma cabrada. Para aí é uma cabrada. Conforme a terra. Para aí é cabrada. Cada terra tem que ser uso. Cada roca tem que ser uso. Isso. Para aí é cabrada. É isso. Já não encontra cá na aldeia outras três laretas. A da matança do porco, como é que faziam? A da matança também é interessante. A gente criava o porquinho. Fala, dizé. Fala, fala ali. Não, fala ali. Fala, fala. Ele já está. Criávamos o porco. O dia que se matava o porquinho era o dia que se matava a vaca dela. A fome. Matava-se a fome. E como preparavam tudo isso? Este é moscado com palha. Era queimado para se limpar bem limpinho. Queimava-se o pelo e depois para se tirar da pele. Depois brilho, tirava-se-lo o duro. O outro dia, desmanchadas, era também festa. Desmanchadas. E se trampalhava-se o porco, já havia que comeria. E partiam aos pequenininhos a fazer o chouriço. E salgávamos os presuntos para depois comermos no verão, quando andavam os homens a agadanhar o feno para se lhe dar as merendas. Tinha que se governar do porco o ano inteiro a casa. Para nós e para os trabalhadores que me tínhamos. Aqui e agora? Preparavam os chouriços, morcelas. Os chouriços temperávamos as fibras. E depois enchíamos à mão com a cornata. É uma enchedeira que outras pessoas chamavam-lhe a cornata. Nunca ouvi a cornata. É uma enchedeira que ainda ali tem oito. Mas era feita com corno mesmo? Uma enchedeira. É de lata assim, de almírio. De lata, agora é almírio. Mas enchedeiras assim com um tubinho. Mais estreitinho aqui? Estreitinho, para cima lá. A mão, a mão, a mão. É de que ele lá estava a fazer. A mão, enchia-se assim por cima e acalcava-se. Depois ainda se pendurava a fogueira para se secarem. Olha, essa cozinha nova. Está nesta casa aqui. Só foram já dois anos, mas nem lá que havia. Matámos quatro porcos. E os porquinhos pequenos, como chamavam? Leitões. Os leitões. Os leitões. Os leitões. Os leitões. Está bom.